Oi, bobasada! Tudo bom com vocês? Gente, tamo mortão aqui de novo. Segundo vídeo, eu trouxe a experimentadeira de doce aqui pra vocês da China. Que a mãe falou que da boca dela não passa nada. Eu experimento, sinto gosto e já falo. Gosto do que que tem, Rodolfo? Uma farejadeira profissional, gente. Vocês não viram ainda, nós já fizemos o primeiro vídeo aqui. A mãe acertou todos os gostos das coisas. Vamos ver se eu vou acertar hoje. Vai acertar de novo, gente. Ela veio afiada hoje. Deu uma olhada lá depois. Antes de começar então o vídeo, gente, se inscreva no canal. Eu fico tão feliz de saber que vocês estão inscritos. Não seja coração peludo. Inscreva no canal. Inscreva, gente. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Aperta o sininho. Pro YouTube avisar vocês como tem vídeo novo. E vamos experimentar os doces agora, Rumba do Céu. O primeiro, gente, esse daqui, tá escrito que é um chocopi coreano. É o que tá escrito lá. O site diz algumas coisas de alguns doces, outros doces e deixa Deus dará. Então eu vou abrir aqui, ó, pra nós podermos ver. Ele parece um alfajor. Deixa eu ver. Tem cheiro de bolo de chocolate. Né, mãe? Ó. É o quê? Cheiro de bolo de chocolate. Vou dar pra mãe experimentar primeiro, que se for ruim, eu já vejo pela cara da mãe. É gostoso? É gostoso. É uma bolacha passada no chocolate por cima. Deixa eu ver. Bolacha? É, é uma bolacha. É uma bolacha passada no chocolate, não. É bolacha moça, né? Hum, é gostoso, Deus do céu. Mas não é bolacha, mãe. É bolacha passada no chocolate por cima. Não, mas tem alguma coisa no meio, peraí. Ué, é o recheio. Uma Maria Mole no meio. É, é o recheinho que tem. Nossa, eu tô aqui com salsisco. Mas é gostoso, gente. Esse outro aqui, gente, eu também não sei. Não escreveram em português a produção, né? Não tá nem aí. Então eu já não sei. Vamos abrir aqui. Se não vier se tento, também abrir que jeito, né? Ai, cheiro ruim. Não sei esse cheiro. Cheiro das coisas vencido. Não é, mãe? Cheiro de mendoim. Cheiro de mendoim? Você vai inventando a pavir de sabor? Cheiro de mendoim. Ah, mendoim. É meio cedo, né? Sabor do quê? De paçoquinha de mendoim. Sabor de paçoquinha? De paçoquinha de mendoim. Deixa eu ver aqui se é verdade. É, mas acho que é mendoim. Será? É. Ah, não é. É. Não é, mãe. Ah, lógico que é, gente. Vai teimar comigo. Tem que ir no pipileco agora. Tem o quê? Que ir no pipileco. O que é pipileco? Vocês viram ameaça eu, gente. Eu tenho que falar que é o sabor que ela falou. Não, mas é assim, gente. Tem um gosto, sim. Só que é de outro lugar, não. É daqui do Nói, então é diferente. Opa. Ah, eu não sei não. Eu acho que é amendoim. Deixa eu ver com o pedaço. É de amendoim. Pode ser de Deus. Então é, então é. Onde esse daqui, tá falando que o nome é Pocky. É um biscoito da Tailândia coberto por amêndoa. O que é amêndoa, mãe? É amêndoa. Bom, o que é uma amêndoa? Ah, eu não sei o que é amêndoa. Ah, amêndoa nós já comimos, mãe. Nós já comemos mesmo. É aquele negócio que a turma mandou no vídeo e abrindo as coisas. É, nós já comemos amêndoa, é isso mesmo. Então, diz que a cobertura é daquele negócio lá. O mais perto que nós comemos amêndoa na vida da gente é amendoim. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro gostoso. Olha, mãe, parece aquele negócio parecido do bolo, não parece? Que cheiro que? Do que? Amendoim. É, cheiro de amendoim torrado. Torrado? Amendoim torrado não era pra comer ainda. Agora fala que gosto que tem. Tem um gostinho, meio uma gordurinha. Gosto de gordura. Gosto de gordura? É. Você já está comendo gordura? Não, ele tem um que frita, meio qualquer coisa. Ele é frita na gordura, pelo tipo. Deixa eu ver. Ó, vem pra você ver. Aí, ó. Gostinho de gordura, né? Ai, parece que está comendo palito de churrasco. Com amendoim pro meio. Não, não importa amendoim, né? É. Mas não sentiu o gosto da gordura, não. Mas é gostoso. É, gostoso. Não é tão doce. Não é doce. Hum, eu gostei disso aqui. Esse aqui, gente, é um... Está escrito que é um picuque de banana. E está falando que é do Taiwan. A abalaxe bonitinha. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro de removedor de esmalte. Cheiro de acetona. Cheiro de acetona pura, né? Meu Deus. Imagina, vai comer, arranca até os dentes da gente. Vai dar uma mordida, mãe. O meu não é arrancado. O meu não é. Gosto do quê? Cheiro de acetona e gosto de acetona. Gosto de acetona também? Também. Você já bebeu acetona? Não, o cheiro... Mas e o gosto? É, mas o gosto é... Eu vi também. Você comeu, você senta o gosto. De acetona. Deixa eu ver. Como que você viu? Aí, ó. Pera aí. É o gosto de acetona. O cheiro vai na boca. Aquele gosto de acetona também, o cheiro. Sabe o que parece? A gente pegar o vidrinho de... Aquela acetona de banana. Fazer assim, ó. Parece que vaporou, né, mãe? Mas não é ruim daí ter... Não, é gostoso. Aí parece o cheiro de acetona. A mãe te falou, agora, mãe, fala acetônica. Que acetônica? A senhora fala acetônica, sim. Mas gostosinho, tem um sabor de chocolate depois que passa a acetona. Hum, é bom? Esse aqui já tem um biscoitinho que eu não sei de que país que é. Não tem nome, tá escrito tudo em outra língua aqui. Mas, pelo desenho, é sabor de legume. Vamos abrir pra ir ver. Vê se tem cheiro do quê. Nossa, mas o cheiro, o que que é isso? É, mas o que não tem cheiro? Mas cheiro forte. Muito fracinho. Cheiro de... Não dá pra entender. Gaveta de geladeira. Não dá pra entender o cheiro. Ó, vamos tirar uma bolachinha aqui. Prevendo, sabe? Que gosto tem. Deixa eu ver. Gosto de bolacha mesmo. Daquela que é salgada. É, não tem diferença. Gosto de bolacha. É. Daquela lá, uma bolachinha. Só que tem um tipo de um sazãozinho no meio. É, tem um... É. Quando tiver sazão no meio da bolacha. Mas é gostoso. Não é muito diferente não, né mãe? Não, não é. Gente, sabe o que eu tô pensando em fazer? Só se vocês concordarem e tiverem bastante like. Comprar na internet os feijãozinhos do Harry Potter e trazer a mãe pra experimentar comigo. O que que vocês acham? Escrevam aqui embaixo se vocês vão gostar que a mãe experimenta os feijãozinhos do Harry Potter. A mãe nem sabe o que que é. O próximo é um marshmallow do Taiwan. O sabor, só Deus sabe do que que é. Ah, o cheiro... Cheiro de que suco, não é mãe? É, cheiro de que suco. Que suco é daquele do mais barato. É, baratinho, né? É daquele que pinta a língua, tripo e o bucho. Esprevendo o pedaço. O que que é? O sabor? Parece uma maria mole. Mas não tem sabor? O sabor é de suco mesmo. Deixa eu ver. É, parece uma maria mole. É a maria mole com sabor de que suco dentro mesmo. Quando tu vêsse o pozinho do que suco dentro da maria mole. Esse daqui, gente, é um bolo... Eu acho que é um bolo, é um rolinho, não sei, é de banana. Parece uma almofadinha. Olha, mãe, gente, que feio. Bonitinho, né? Vamos abrir pra lá e ver. Olha, era só vento, meu Deus do céu. O tamanhinho dentro. Meu Deus, que enganação. Era só pacote. Encheu de ar e ponho o produto dentro. Olha, isso aqui tá cheirando acetona também, mãe. Não tá? Aquela acetona de banana. É, tá um pouco. Experimenta e vê se tem sabor de acetona. Gosto do quê? Banana. Gosto de banana? Hum, que gostoso. Isso é gostoso. Hum, esse é gostoso mesmo. É um bolinho bem macio de banana e dentro tem um recheinho de banana também. Gente, que delícia. Ó, isso aqui é um pirulitinho de qualquer lugar do mundo que eu não sei. Procurei lá e não falou o país que era, mas é país asiático também. Só não juntou a formiga porque a formiga tá confusa. Aí, mas tem uma água. Olha lá, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá que a gente que tá. Tá um stick puxa. Vamos ver o cheiro. Cheiro do quê, mãe? Bala sete belo. É verdade. Bala sete belo. Pura bala sete belo. Quem lembra da bala sete belo já sabe, né? Procurei risco. Eu tô fora. Tá fora, sim. A novinha, eu trouxe a mocinha aqui hoje. Eu tô fora. É, experimenta um pedaço, então tem que pegar um pedaço, não sei. O pirulito virou um coisão. Tá um stickrete. Você morre o quê? Nossa, tá vencido isso, mãe. Você tá ruim. Ah, eu acho que tá vencido. É uma bala. Mas tá ruim isso aqui. É, mas... Só que não é daqui do Brasil, né? É de fora, então o gosto é outro, não adianta. Meu Deus, é isso que não juntou a formiga. Nem formiga quis, mãe do céu. Espera aí, eu vou trazer mais um negócio pra mãe experimentar. Esse não veio junto, gente. Isso aqui é a parte, é um bônus. Vocês mandaram pra mim no vídeo de abrir nas coisas, ó. É um uísque com gás. Como a mãe entende mais de bebida do que eu, né? Dá pra mãe experimentar. Escoma que nem cerveja. Experimenta primeiro, senhora. Sim, porque... Porque... É forte. Ai, queridos pai, que é forte. Tem que tá bem gelado, um negócio desse. Mas tem gás. Ai, que chique. Não é, mas até empinou o dedo na tacinha. Gostoso? Gostoso. Muito bom demais. Tá uma delícia. Credo, mãe do céu. Eu tô falando, gente? É. Levar a mãe lá no pinga-fogo. A mãe gosta dessas coisas, gente do céu. Muito bom demais. É uísque, mãe. A senhora nunca bebeu uísque? Não, bebi mais desse aí não. Bebi do outro. Gente, a mãe gostou. Então eu também gostei um pouquinho. É que eu não soube beber essas coisas, né? Mó. Vocês viram? A Santana da novela. Lembra da Santana? É gostoso. Quem lembrou da Santana da novela? Tá no grupo de isque. O que é, mãe? A bato de bode. Da tieta. Ó. Gente, enquanto a mãe vai degustando bebida aqui, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se der bastante visualização, eu compro mais doce japonês e trago pra mãe experimentar junto comigo. Dessa vez eu vou comprar salgadinho japonês, porque a mãe gosta mais de salgado do que de doce. E se der bastante visualização, também bastante comentário, eu trago os feijãozinhos do Harry Potter. Será que a mãe vai gostar, gente do céu? Tem que experimentar pra ver. Esse aqui, ó. Vai, vai, vai. A mãe é a patrocinadora oficial da Jack Daniel. Gente, aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada. Traga mais gente pro canal. Meu Deus. Oi. Aqui do lado tem dois vídeos. Assinta um dos dois. Muito obrigado por assistir nós até aqui. Sorria sempre. Sorria. A mãe tá sorrindo já, ó. Nem tem problema na vida, gente. Sorria. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.